E aí rapaziada, tranquilo, estamos recomeçando mais um vídeo, dessa vez aqui o comboio na rua do grau na favela de comboio da XRE300, bodão moleque, a minha é a branca, vamos ver qual vai ser a dos parceiros nossos lá, vamos encostar na casa deles lá, vamos trocar ideia que todo mundo pegou no leilão mano, XRE, pra nós já fazer esse comboio monstro moleque, vamos lá, vamos embora, tô aqui no meio da favela, mas eu vou colocar aqui de tarde, O tempo tá suave, tá favorável, pra nós mandar grau mesmo na XRE, vamos aloprar, ó, se liga hein, sem placa, cano diretão, ó, isso aqui é novidade, ninguém nunca viu, sem retrovisor, negócio é bodão mesmo, se os polícia ver já era hein, negócio berra pra nós de verdade, ó, vou mandar o grau hein, ó, se liga, é moleque, o bagulho é doido, o bagulho é doido, ó lá, ó, vou mandar o grau aqui nessa rua aqui ó, Vou mostrar até pra vocês, essa rua de como já tá suave, não moia nem nada, e a gente vai fazer aqui mesmo, ó, tá vendo, essa rua aqui é tranquilo mano, qualquer coisa se molhar, nós se embica dentro da favela aí, já era, fechou, Vamos lá então, vamos lá na casa dos nossos parceiros lá, que a gente vai, vou até falar pra eles, eu nem falei ainda que ia fazer um comboio aqui no, na rua do grau, então vou encostar neles lá, vou trocar umas ideias, eu não sei se pega rodovê, acho que não precisa, então vou encostar pra cá, ó, deixa eu ver, deixa eu ver aqui, deixa eu olhar aqui no mapa, Deixa eu olhar um pouco maior, é, realmente ele está um pouquinho longe, mas não dá nada, dá nada, não vai encostar lá, vamos ver quem manja mais no grau, vamos ver quem vai ganhar isso aí, mano, eu duvido, hein, eu duvido alguém raspar mais que eu, moleque, quero ver, eu quero ver, vamos lá, estamos já chegando aqui, o negócio é meio longinho mesmo, é doido, hein, ó lá, ó, estamos já chegando já, suave, Tranquilo, vamos embora, estamos aqui já, ó, só naquela rua ali, que a gente já, já encosta lá, vamos lá, vou só mexer aqui no negócio aqui, lá está suado, lá está suado, vamos lá, vou encostar aqui no leque aqui, só que está no leque aqui mesmo, Vamos ver, vamos ver, ah, onde é a casa desse, só que é por aqui, mano, mas eu não estou vendo, velho, isso aqui é aqui, acho que é lá do outro lado da rua, lá, vou botar, vamos botar aqui, é ali mesmo, acho que é um é no bequinho, o outro é esse aqui mesmo, Vamos encostar lá, o que é aqui, velho, esse aqui mesmo, aqui mesmo, esse apartamento, vamos ver, vamos ver esse aqui mesmo, ali mesmo veio uma XRE já, deixa eu ver, ah, deve ser aqui mesmo, O que é que você é que mora aqui, hein, olha lá, XRE, está vendo, apretou na vermelha, vou encostar a minha aqui também, ô, 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 eita, e aí, de onde você é, rapaz? Opa, e aí? E aí, tá, Mac? Tranquilo, doido, tá no estilão mesmo, hein? É, rapaz, ó, tô no pique vovô mesmo, nas canelas, tipo, e aí, qual é a sua XRE aí, de cada um? Ah, a pretona aqui é minha, né, do pai, ó, tá ligado, né, ô, nós pegamos aquele esquema lá da hora, hein, do leilão lá, mano, barato, viu, mano, 500 pontos, nós pegamos essas XRE aí, cada um, consegui lá no esquema, e o abafado, ele mora naquele mesmo lugar lá? Mora, mano, mora, né, caramba, mano, eu tentei achar lá, não consegui não, mas vamos ver se a gente consegue, vamos lá, ah, deixa eu te falar pra vocês, vamos fazer um grau, um grauzinho lá na rua, lá? Bora, fazer um racha? Como que vamos, só uma equizada? Demorou, demorou, espera aí, calma aí, vou pegar aqui minha mão, mais braço, mais braço pra pagar a breja? Tá um grau aqui, ó, ó, demorou, já tá de naveira mesmo, cadê? Já tá dando as treinadas já? Tô, ó, tô no grau, tipo, raspando, olha aí, cadê? Ó, não vai ser em que, pitrudo? Aqui nós é doido, vamos lá, vamos lá no abafado lá, no abafado, ó, abafado, e aí, abafado? E aí, ele aí, ó, e aí, rapaz? E aí, tá derrubando a minha moto sem querer, puta, né, já causou um bagulho aqui. Levantei, 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 eu largado. Ah, não, agora eu vou dar um peão. E aí, aí, ó, manda aí, manda aí, manda aí, manda aí, manda aí, vai, 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 vai que eu vou filmando. Tá filmando, hein? E aí, quase bateu. Pega aí, pega essa aqui Cadê, cadê Eita, braço Vai, deixa aí mesmo E essa aqui Ah, você pintou dessa cor, azul Qual azul é esse aqui? Não, azul, sei lá Azul Bahia É azul baiano Azul, mano, azul turqueza, azul metálico Sei lá, mas tá bom Azul diferente, mano Olha lá Aí sim, só XRE, moleque Só pra acelerar Vamos lá, mano, eu não falei pra você, né Vamos encostar lá na rua, pra não dar uns graus Vamos lá, onde? Lá na rua, mano, lá na favela Na favela do Campinho De mesa, vamos lá Vamos lá, vamos encostar lá Mano, na verdade eu nem sei Pra botar, vai ser osso, mas Deixa eu só dar uma pesquisada aqui, mano Onde é que é mais ou menos Olhou Agora lembre, 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 lembre onde é Por aqui, ó Começou a tirar esse capacete aqui Que nós temos que andar sem quebra Tem que andar sem quebra Tem que andar sem quebra Só pra apavorar os coxinhas Ae, coco Vambora, vambora Cadê o grau? Manda, manda, manda Vai, vai, vai Calma aí, rapaz Aqui, ó Aqui, ó Mas calma aí, né? Cheio dos carros, aqui lá tá causando trânsito, hein? Orra Só o XR, vambora, vambora Cadê as portas de tiro agora, meu mãe? Cadê? Vamos aí, vamos aí Tá meio embaçado Cadê? Vai passando Passa no grau já Vocês vão passando de mim, já chama no grau Ih, é braço Cadê? Ó, passou o outro Vai, vai, vai Chama Só braço JP é o mais braço daqui Ai, ai, ai Mano, quem é que tá com a roupa de... Com a roupa verde aí, sei lá É É o JP, rapaz É o JP É a roupa do verão Já ia falar clamo, clamo, par Ó, ó o português, mano Camoflada Ai, ai, ai Vocês não pegaram não Tira um rachinho, um rachinho, um rachinho Nesse farol aqui, ó Ó Aqui, aqui, ó No vermelho, no vermelho, hein Os seus braços Aqui, ó No vermelho, hein Vai, cadê os caras aí? Os caras não coisou, os caras não devagar Colocando a capacidade aqui Aqui, ó, no verde, no verde Aí, eu vim logo é pelos vegas aqui, tio, no grau Vai que piaba, ó Ó, o outro quer roubar, quer roubar, quer roubar Ó, no verde, no verde Só XRE, moleque, ó Eita Ó, o outro, ó Agora não vai chater, volta uma mexida Só o rachinho Vambora, vambora, ó Vamos ver, vamos ver, moleque Nossa senhora, esse sinal também demônio Não vai, não vai, não vai Tá osso, hein Ih, rapaz, esse nó estragou Não, não abre banho não, mano Que porra é essa, velho Que porra é essa, velho? Vai, vai, vai Vai lá, galera, acabou Ai, tá doendo Que porra, mulher Ai, o abafado Tá roubando, tá roubando Aí pra roubar, então vão roubar Tá roubando Chama no grau Chama no grau Ah, passei, passei Passei Ixi, safado Ai, quase bati Ih, tapou Ih, qual é bati no tio Zondo que as motinhas velho Ih, aqui, aqui, aqui Ih, já tá picado, rapaz Cola, cola Ih, eu passei reto Ih, vocês é braço Tô colando Ui, vocês se perderam aí, foi, velho? Cara, se perdeu, mano Calma aí, que eu vou esperar o salário Tô subindo a quebrada, tô subindo a quebrada Tô subindo a quebrada também, louco Tô chegando aí Tô chegando Deixa eu pegar vocês aqui, ó Cola aí pra vocês verem Aí, bora pra rua do grau Vamos ver, então, para esse arco Vamos fazer o que na rua do grau? Dar pastel? Já vai vender pras telas Já vai vender pras telas Já vai vender pras telas Passa no grau, passa no grau Vai de cada um, vai Vai, vai, vai Não pega, ó Aí, se o outro, cadê o outro braço? Ih, o outro é braço demais O outro é braço, o outro é o rei Ó, ó Agora, hein Ah, moleque Tá brincando O outro não manja, não, tio O outro é ruim Manja nada, braço Se o JP, eu vou te contar Se é bração, João Braço Ó, ó, ó Ó, tem que pegar cedo Levar a rua inteira Tem que levar a rua inteira, louco Cadê? O abafado voou, velho Vai, desce aí, desce aí Desce aí Vai, vamos ver se eu subi Ó, ó Puxei da lombada, hein, louco Mas desce até lá embaixo, truco Vai, vai, vai Vai, vai Outro foi Passei na lombada, tio Passei na lombada Ó, abafado Passei, tio Ê, abafado, ele vai caindo Ó, quer vir raspar, quer vir raspar Que nós manja, tio Raspa aí, raspa aí que eu quero ver Ah, então, peraí, ó É só assim, ó Ó, gostou, né? Só um raspão de leve Só um raspão de leve É mentira, hein? Mas raspada aqui também, filho Ó Pô, bom que aqui não mói, hein? É, rapaz Aqui, filho, você pode acelerar, ó Aqui você pode acelerar que não dá nada, jo Pode Ó, só o fogão, ó o bagulho Ó, John, tá muito fraco, você, John? É, tá devagar, hein? Ó, vou passar até na lombada, hein? No grau, ó Passei, moleque Vou deixar aqui as motocas, aqui, ó Na rapa Eeeeeee Eita, zumbi Ó, 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 ó Ó, 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 ó Eita, mentira Eita, quase, hein? Ó o controle, ó o controle Ó o leg, ó lá, ó lá, ó Abafado Eita, vocês gordinhos aqui na minha moto, hein? Chama aí no borracha que eu quero ver Ih, ah, nois Ó Aqui a roda do garacinha, é tudo bagunçado, moleque O do garacinho é pra nós, rapaz É pagando o carro, só tem que pagar mesmo pra nós dar, galera, moleque Ó lá, ó Ih, nois, paga Aqui, ó, vou prender esse troco, tio Ó, ó Se eu quiser, nós prende, tio Ah, é Eita, minha moto, aí Nós que mandamos essa porra Nós que mandamos, rapaz Tá achando o quê? Vamos, vamos colocar a moto aqui, ó Já para nós finalizar, né? Bora, bora Aqui, aqui Vamos, rapaz Vou deixar aqui Vamos deixar ela bem da hora, bem da hora Um da um lado da outra Vamos ver, então Ó, vou deixar, hein? Vai ficar de cria agora Agora Cadê vocês vai conseguir colocar ele? Ei, sei lá Ei, lá Eita, demora Olha Eu vou pegar ele, velho Ai, braço Tá perco É braço, é braço Vamos dar um croque nisso Dá um croque, dá um croque Vai, vai, vai Ganhei, ganhei É doi, já eu guardei, hein? É o FC É o FC É o FC Ei, tá meu boné, rapaz Meu boné Eita, meus bode Ó o trâncito, ó o trânsito tirou meu bote ae 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 vou meter baixo falei pular os barracos aqui vai levar a tira dos moradores ai então vamos finalizar então fechou Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like para o vídeo e compartilhe. Fala rapaziada, fui Caí, até Caí.